Muito bom dia, quarta-feira 29 de março. Eu sou Luli Barbeiro e o programa Tarouba Rural está pra lá de especial. E você vai ver uma nova tecnologia para o milho, um alerta para os produtores rurais. É preciso ficar atento para não perder o seguro rural, o quadro Direito no Agro e muito mais. Tudo isso e muito mais se acomoda no sofá que o Tarouba Rural está no ar. E vamos começar nosso programa de uma forma especial. Vamos trazer uma matéria onde estudos realizados em uma parceria público e privada traz uma nova tecnologia para o milho, uma maior eficiência na absorção de nitrogênio. Veja agora. O estudo realizado com testes em laboratórios e em estufa mostrou que as plantas de milho que usam a solução NFT eram superiores ou iguais em todas as métricas quando comparadas aos fertilizantes nitrogenados comumente usados, como a ureia, enquanto reduziam as emissões prejudiciais de carbono. Dos 1,17 bilhões de toneladas de milho que devem ser produzidas em 2023, 60% virão dos Estados Unidos, China e Brasil. Durante a produção, o milho retira grande quantidade de nitrogênio, sendo necessária a utilização de ureia como fertilizante nitrogenado, o que causa grandes danos ambientais. A eclosão da guerra da Ucrânia tornou o acesso à ureia um grande desafio para o Brasil, que consumiu cerca de 7,13 milhões de toneladas do fertilizante em 2020. A necessidade de grandes quantidades de nitrogênio para obter altas produtividades de milho levou instituições públicas e privadas a buscar alternativas. Essa tecnologia, em decorrência de uma parceria entre a Universidade Estadual de Londrina, a Grace Breeding, que é uma empresa líder desse segmento no exterior, uma empresa israelense, e como o Brasil é o celeiro do mundo, onde a gente tem áreas muito grandes de soja, milho e outras culturas de interesse, a Grace fez a opção, especificamente pela Universidade Estadual de Londrina, para que a gente testasse essas tecnologias aqui, em específico, uma tecnologia que a gente chama de NFT. É uma tecnologia que traz vários benefícios ao agricultor, a agricultura não só brasileira, mas mundial, que visa muito questões relacionadas à eficiência no uso da água. Então, para produzir a mesma quantidade, ou até mais, você utiliza menos água. Tem uma maior eficiência na mobilização ou fixação de carbono, que isso vai ao encontro de uma agricultura sustentável no Brasil e no mundo. E, principalmente, Lully, acho muito interessante, com essa crise que a gente vive hoje, o Brasil, a demanda de fertilizantes nitrogenados que a gente tem, a crise que vive o mundo hoje em função da guerra da Ucrânia, essa tecnologia traz uma melhor eficiência no uso do nitrogênio. Então, ou seja, eu consigo o mesmo rendimento com doses bem menores de nitrogênio. Então, isso, além de agregar ao agricultor economicamente, traz uma sustentabilidade maior ao ambiente, porque é uma tecnologia obtida a partir de extratos vegetais. E isso é muito interessante, a gente agradece muito, porque abre também uma possibilidade que a nossa comunidade acadêmica, a nossa sociedade, faça esse intercâmbio com a empresa Grace Breeding, lá de Israel, e a tendência é que isso aumente cada vez mais, que outras tecnologias venham, a gente possa aplicar aqui, com o sentido também de formação de recursos humanos, mas, principalmente, da gente trazer benefícios mais sustentáveis à agricultura brasileira, em específico aqui da região de Londrina. Professor, para entender um pouquinho, é um produto isso? É um produto natural. É um produto natural. Que produto é isso? É um produto obtido de extratos vegetais, né? Que possui algumas substâncias que têm um caráter estimulante na planta, que aumenta a eficiência no uso da água, eficiência no uso do nitrogênio. Então, ela torna a planta mais competente em produzir. E esse produto, então, eu conheço dele aplicando antes de plantar ou durante o plantio? Ah, esse produto é muito interessante, que você pode fazer a aplicação junto com o TS, né? Que a gente chama de tratamento de semente. Então, você pode colocar no tanquinho, no micrônio. É anterior, então, ao plantio. É anterior ao plantio. A gente tem aqui, os experimentos que a gente desenvolve aqui, é feito, que a gente chama de indrenche, né? No suco, no furo de plantio. Então, não vai trazer, digamos assim, despesa nenhuma a mais ao agricultor em utilizar essa tecnologia. Só benefícios. E aqui a UEL já está fazendo os experimentos, é isso? Isso, nós temos experimentos em casa de vegetação. Então, já é um trabalho que a gente já está realizando com a Grace, né? A Grace é bom entender, né? E a Gaia, que é a representante aqui, eles têm um... Já uma... São parceiros, né? Da UEL, através da Agência de Inovação Tecnológica. E nos concedeu essa condição de poder fazer esses ensaios, tanto em casa de vegetação, quanto em campo também. Então, a gente tem os ensaios aqui e estamos montando os ensaios também em campo, para poder fechar todas as possibilidades possíveis, né? Para garantir ao agricultor que o produto realmente apresenta boa eficiência e bom rendimento na cultura e, consequentemente, financeiro. E agora eu vou conversar com a Asaf para entender um pouquinho mais de como surgiu toda essa tecnologia. Asaf, conta para nós como surgiu todo isso. Bom, a tecnologia começou com a ideia de encontrar produtos a base natural, produtos biológicos, para reemplazar produtos que vêm de origem sintético e, assim, de um lado, reduzir o efeito ao meio ambiente da fabricação e do uso em campo dos produtos a base sintético. E, ao mesmo tempo, dar ao agricultor, especificamente aqui no Brasil, que é o nosso mercado estratégico a nível mundial, é dar a possibilidade de reduzir a dependência do nitrógeno, hoje em dia, no campo, e também reduzir a dependência do país Brasil, da importação de nitrógeno, que hoje em dia, Brasil depende muito da importação de nitrógeno de fora. E é um produto específico? É um produto bem específico. Em últimos anos vimos diferentes companhias que trataram de desenvolver produtos desse tipo. A grande maioria estão enfocados na bactéria mesmo, e o nosso produto não está base de bactéria, está base de estratos de plantas biológicas. E o que estamos dando é uma maior eficiência de trabalho em campo. E como o produtor pode acessar toda essa informação na prática? Bom, para acessar a informação, primeiro, começamos aqui com um trabalho conjunto com a Universidade de Londrina, com o professor Juliano e seu time, e também com a companhia GAIA aqui no Brasil. E o motivo agora é desenvolver a informação a nível local aqui no Brasil. E para acessar a informação, temos nosso, por suposto, o website da companhia, e toda a informação generada aqui na Universidade de Londrina vai ser disponível aos agricultores aqui no Brasil. E isso é tudo muito positivo para o produtor, porque vai gerar uma economia muito grande, não é certo? Sim, eu acho que é uma grande vantagem ao agricultor. Primeiro, com os altos preços dos últimos anos de nitrógeno importado, então, depender de uma tecnologia localmente aqui no Brasil, porque a nossa ideia é fazer a produção local aqui no Brasil, e assim poder dar ao agricultor a solução local, de novo, não somente para reduzir o uso de nitrógeno de origem sintético, mas ao mesmo tempo também incrementar a eficiência do seu cultivo no campo, e assim incrementar finalmente, econômicamente, o rendimento do cultivo. A moagem de cana da região centro-sul do Brasil dará um salto para cerca de 5 milhões de toneladas, como projetou a União da Indústria de Cana de Açúcar, veja a matéria. No acumulado da safra 2022-2023, a moagem atingiu 543 milhões e 890 mil toneladas. A produção de açúcar na primeira quinzena de março totalizou pouco mais de 15 mil toneladas. No acumulado desde o início da safra, a fabricação do adoçante totaliza 32 milhões e 580 mil toneladas. Na primeira metade de março, pouco mais de 264 milhões de litros de etanol foram fabricados pelas unidades. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou cerca de 164 milhões de litros, enquanto a produção de etanol anidro totalizou 99 milhões e 790 mil litros. Desde o início do atual ciclo agrícola até 15 de março, a fabricação do biocombustível chegou a 28 bilhões e 530 milhões de litros, sendo 16 bilhões e 400 milhões de etanol hidratado e 12 bilhões e 130 milhões de anidro. Do total de etanol fabricado na quinzena, 90% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de cerca de 238 milhões de litros neste ano. E no acumulado desde o início da safra, a produção de etanol de milho atingiu pouco mais de 4 bilhões de litros, avanço de 27,59% na comparação com o mesmo período do ano passado. O PIB do setor agropecuário deve crescer 11,6% em 2023. A projeção foi publicada pela IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Veja só. Após queda de 1,7% da atividade econômica agropecuária no ano passado, o IPEA avalia que o produto interno bruto do setor irá crescer 11,6% em 2023. O Instituto estima um expressivo desenvolvimento da produção vegetal, que deve crescer 14,2% neste ano. Resultado puxado principalmente pelas projeções para a colheita de milho e de café da safra 23-24. A mais nova atualização das previsões para o setor do IPEA prevê recuo para a produção de soja. Apesar disso, o grão deve ser o maior responsável para o resultado positivo do PIB do agrobrasileiro e crescer 21,3%. Já o segmento animal teve sua previsão de desenvolvimento reduzida de 1,6% para 0,9%. O Instituto aponta que a queda resulta de duas revisões. A de um crescimento mais modesto da suinocultura e um cenário de retração da atividade leiteira de 1,4%. Nós temos uma perspectiva de safra razoável de soja e isso vai manter custos bem comportados. Então, o custo não deverá ser problema. Segundo ponto é que desde junho, dados do IBGE, a taxa anualizada de oferta de leite desde junho no Brasil vem se recuperando mês após mês. Então, nós imaginamos que isso vai continuar acontecendo em 2023. E o terceiro ponto é que nós deveremos ter políticas de transferência de renda para a população de renda baixa. Isso significa dizer que nós deveremos ter mais um mecanismo estimulador do consumo de leite que acaba impactando os preços. E no próximo bloco, um alerta aos produtores rurais. Atenção para não perder o seguro rural. Autorizado repasse de verbas federais para produtores gaúchos que sofrem com a severa estiagem. Em um minuto, eu volto já já. Um alerta para os produtores rurais. Com atraso no plantio do milho, alguns produtores optaram por outras culturas, mas precisam ficar atentos para não perder o seguro rural. Diversificação. Uma palavra muito utilizada quando o assunto é investimento. No campo, não é diferente. Para não apostar todas as fichas no atrasado milho safrinha, Adriano decidiu plantar feijão em parte da lavoura. Esse ano atrasou a cultura da soja devido a lá já no plantio, né? Muita chuva e foi atrasando e na hora da colher da soja atrasou mais um pouco, né? E aí a gente optou por plantar uma área de feijão justamente por isso, pelo período, né? Um pouco mais atrasado. E o feijão, como é uma cultura um pouco mais rápida, tem uma chance aí de conseguir colher alguma coisa. E também por diversificar mesmo, né? Mudar de cultura. Não todo ano plantar soja e milho e soja e milho, né? Planta soja, feijão, depois aqui eu posso plantar um trigo ainda, né? Para diversificar bem a lavoura aí. A agricultura muitas vezes pode ser uma loteria. É uma indústria a céu aberto suscetível às condições climáticas. Por isso os agricultores vão fazendo suas apostas de acordo com o que eles já conhecem. E a história mostra que plantar o milho muito tarde, o produtor pode ter prejuízo lá na frente, principalmente com a geada. Por isso muitos estão buscando outras culturas como o feijão. Mas é preciso tomar cuidado para não perder o seguro rural. Este advogado especialista em seguro rural explica que antes de alterar a rota, é preciso avisar as seguradoras. O fundamental, o primeiro passo que ele tem que tomar é decidir mudar de cultura em razão desse atraso, informa a seguradora imediatamente, vão ter que ser feitos alguns trâmites, uma alteração inclusive na pólice, para depois ele dar sequência e continuar coberto. Senão ele corre o risco de fazer o plantio de uma cultura diferente da prevista na pólice e não vai estar coberto por essa pólice que ele entendia que estava garantindo o seu plantio. Pode ter inclusive diferença de prêmio, que é o valor que ele paga pelo seguro. Então se tiver diferença, tem que, se for a maior, tem que acabar cobrindo isso, para poder ficar realmente segurado. Mesmo com atraso, muitos produtores ainda apostaram no milho safrinha. Até o momento, 100% das lavouras no oeste do Paraná estão em boas condições. Mesmo com efeito de chuva significativo na fase final da lavoura e mesmo no período de colheita, nós vamos fechar nos municípios em torno ao Cascavel mais de 4.200 até 4.500, 4.600 quilos por hectare. Resultado extremamente satisfatório, considerando todo o período chuvoso que nós tivemos. Numa possível quebra de safra, é preciso colher provas, para garantir a cobertura da lavoura. E o que ele vai ter que comprovar? Com laudos que houve uma intempérie, nesse caso está citando como exemplo a geada, pode ser outro, e que essa intempérie estava prevista na pólice e que cobria então essa situação. Ele vai ter que mostrar com laudo que houve isso, que não houve uma negligência, porque pode haver uma discussão de uma negligência, ou não procedeu da forma correta no plantio, ou não fez isso, ou não fez aquilo, e aí acaba gerando um problema. Então ele tem que ter um laudo, um acompanhamento, ou de um agrônomo, ou de alguém que forneça um laudo para ele e que isso fique efetivamente comprovado. Na verdade, hoje os seguros que temos aí, tanto para trigo, milho, feijão, praticamente cobre o custo, né? Você não vai ter margem de lucro nenhuma, né? Então aí a gente arriscou. Esse feijão, na verdade, não tem seguro e não é financiado, não tem nada. É por conta e risco. A agricultura de baixo carbono traz reflexos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural. 25% das emissões de carbono no mundo são produzidas dentro da porteira, segundo especialistas. E um dos grandes desafios do agronegócio brasileiro tem sido alcançar o carbono neutro e ao mesmo tempo ser economicamente viável. 75% são outras coisas, só que os 25% você tem sequestro de carbono lá. Nos 75% você não tem. Então o produtor hoje está muito mais próximo do net zero, ou seja, entre o que ele sequestra e o que ele emite, do que qualquer outra atividade que a humanidade faz. E normalmente não se toma essa consideração. Então é importante que os compromissos sejam para que se chegue com essas soluções na data correta, que seja 2030 ou quando for, desde que tenha viabilidade econômica. Porque a principal razão da agricultura é alimentar o mundo. E a gente tem esse compromisso e tem que fazer. E ao mesmo tempo ser ambientalmente correto no aspecto de reduzir as emissões. A agricultura de baixo carbono traz impactos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural, agregando mais valor aos produtos e oferecendo mais competitividade. Ele pode colocar no mercado esse produto diferenciado, que tem ali baixo impacto, baixa produção de carbono. E tem custos, como a gente viu aqui hoje, de planejamento de você utilizar essas tecnologias, que você inclusive reduz em 20% o gasto de diesel, como foi apresentado aqui hoje, na operação toda da fazenda. Então acho que isso impacta positivamente. E como eu disse, o produtor brasileiro é muito competitivo, muito competente, e precisa mostrar para ele que está tendo economia. A agricultura vem passando por uma transformação biológica e digital intensas. Esses dois fatores, associados a uma reformulação etária na gestão das propriedades, devem acelerar a sustentabilidade no agronegócio. É preciso dizer que o produtor brasileiro já é o mais sustentável do mundo. Da porteira para dentro, nós somos exemplo de alta produtividade com baixo impacto. Mas essas três chaves, evolução biológica, evolução digital, e mais jovens acelerando a adoção das novas práticas, vão alçar o Brasil a um patamar ainda melhor, o agronegócio brasileiro a um patamar ainda melhor nos próximos 10 anos. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou um repasse de aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais para 10 municípios no Rio Grande do Sul, castigados pela severa estiagem que assola o Estado há bastante tempo. A liberação dos recursos foi oficializada em publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira passada. As cidades que vão ser atendidas com essa medida são Passacete, São Cepé, Veracruz, Nova Esperança do Sul, Palmitinho, São Bórgia, Garruchos, Boçoroca, Itacurubi e Cristal do Sul. Todo o recurso será distribuído pela Defesa Civil Nacional e terá de ser investido somente na compra de cestas básicas, combustível e reservatórios de água potável e também para bancar o aluguel de caminhões-pipa e de tanques móveis com motobomba. Hoje é o dia do quadro Direito no Agro. O advogado Dr. Lutero Pereira vai falar sobre títulos de crédito e o IBGE anuncia a desaceleração na inflação em março. Em um minutinho e eu volto já já. O governo federal vai segurar até 100 milhões de reais para equilibrar os preços na venda de milho balcão para pequenos criadores de animais. A medida foi publicada em portaria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e da Fazenda sobre o programa de venda em balcão. A compra e venda do milho vai depender da disponibilidade orçamentária e financeira, destaca o texto. Pela lei, o volume de comercialização do cereal não pode passar de 200 mil toneladas por ano. O preço da venda do milho é definido por estado ou região e tem como base a cotação do mercado atacadista, diz a lei. O produtor rural bem sabe que um dos títulos de crédito de uso mais frequente nas suas negociações com o mercado comprador de commodities agrícola é a cédula de produto rural conhecida como CPR. A CPR veio para o agronegócio a partir da lei 8.929 de 1994. E desde então a CPR tem ganhado espaço notável nas negociações do setor chamado do agronegócio. É interessante observar o seguinte, que recentemente a lei da CPR passou por profundas modificações fazendo surgir aí uma CPR com roupagem jurídica totalmente diferente da roupagem jurídica que havia na CPR lá de 1994. de maneira que é bom o produtor rural ficar alerta a partir de agora sobre a emissão desses novos títulos porque seguramente ele vai encontrar na maioria deles cláusulas diferentes daquelas cláusulas que existiam lá atrás. E nós sabemos que as cláusulas são disposições jurídicas que comprometem severamente, dependendo da sua natureza, comprometem severamente o patrimônio do emitente da CPR ou do garantidor da CPR. Vou dar só aqui um exemplo para servir de alerta ao produtor rural. A chamada CPR com liquidação financeira que é o título onde o produtor rural se obriga a pagar quantia determinada ao credor ao invés de entregar produto rural a CPR financeira a partir de agora poderá conter cláusula de juros com taxas fixas ou taxas flutuantes poderá conter cláusula de inserção ou de aplicação da variação cambial sobre o saldo da operação ou cláusula de correção monetária. Observe que essas cláusulas vão aumentar o valor da dívida oriunda da CPR financeira. Então, é importante que o produtor rural consulte desde logo o seu advogado sobre essas questões para que não emita uma CPR financeira que hoje é de uma forma achando que é a mesma CPR financeira que emitia lá nos anos 2005, 2010 e coisa parecida. A Prudência recomenda a consulta. Ok? Forte abraço a todos. O IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Amplo 15, considerado uma prévia da inflação, desacelerou para 0,69% em março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A prévia do IPCA 15 subiu 0,69% este mês, mas em fevereiro a inflação tinha sido maior, 0,76%. O destaque de março veio do grupo Transportes, com alta de 1,5%, culpa principalmente da gasolina, que ficou 5,7% mais cara. A alta de preços do etanol também contribuiu para esse desempenho. O grupo de alimentação e bebidas apresentou queda. As maiores influências vieram dos preços da batata inglesa, do tomate, da cebola e do óleo de soja. No ano, o indicador acumula alta de 2%. Em 12 meses, a valorização é de 5,4%. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta com mais informações para quem produz e para você que nos assiste todos os dias. O Taraba Rural começa às 6 da manhã e, é claro, amanhã eu espero você. Tchau! 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 Tchau!